Com o vereador Pícero do Cabana, fala a reportagem do Eduardo Fianni do programa Painel Popular sobre a sua atuação na sessão da Câmara Municipal na última sexta-feira. Um dos pontos que o senhor discutiu, que o senhor treinou na plenária, foi com relação ao programa do Leite, que a instância de estar desativado em Elevão, o que é que o senhor cobrou? Ah, Daniel, até porque a gente sabe, toda a população de Elevão Reluz, que o governo estadual suspendeu essa entrega, esse programa de Leite em Elevão Reluz. E o presidente tinha dito numa sessão, aí no início do ano, que essa distribuição do leite ia ficar por conta do poder executivo municipal, né? E eu cobrei como é que estava andando essa entrega do leite, da IAV, e o que a resposta que foi me dar que poderia ser verificada, mas não tinha nenhuma resposta para dar sobre essas entregas, voltar a entregar o programa do leite e entregar o leite para aquelas pessoas realmente que necessitam do nosso município. A gente cobrou, eu sei que foi parte de quem era a Belestia, Zé, Zé. Algumas pessoas realmente têm me procurado, não só a minha, que acho que todos os aleatros têm sido cobrados por esse programa que foi suspenso, né? Só foi dito, suspendeu, e muitos deles não sabem nem porquê, né? Mas a gente sabe que foi o convívio que cortou esse programa, e a gente pede que seja ativado novamente esse programa do leite do nosso município. Falar que o prédio do Cibrazém, que estava servindo apenas para entregar esse leite, até onde eu sei, eu passei lá na última sexta-feira e vi que está em... O prédio está abandonado. Praticamente está abandonado, né? Realmente não está funcionando, acho que hoje não funciona nada mesmo lá, né? Um prédio aí, um prédio muito bonito para servir para alguma coisa e realmente está desativado. Bom, outra cobrança foi com relação ao cemitério e ao trabalho. O que é que o senhor cobrou? Eu cobrei, Zé Neto, porque não justifica agora na quarta-feira, teve um chapitamento amigo da gente da cidade de Leibão Veloso, onde a gente esteve lá, naquele chapitamento, é onde tudo nos escura, né? A pessoa chapitando a pessoa com a luz das lanternas, né? E justificado vem acontecer isso aí, num somitério tão grande daqueles, né? Que pode precisar a qualquer hora, né? A população, nós, qualquer pessoa pode precisar, e no momento sem lâmpada. É um custo risório, né? Para uma prefeitura do Porto de Leibão Veloso. O que é que o senhor está sabendo em relação à entrega de títulos de cidadania? É uma informação que deve acontecer no prazer. Está sabendo alguma coisa? Não, o nosso trabalho, nós, a gente encerrou ontem, né? Sexta-feira, e não teve nenhum comentário. Na reunião em agosto? Só em agosto, o senhor presidente não manifestou nenhum. Está aprovado os títulos para ser entregado, os títulos cidadãos, mas não tem nenhuma dada marcada. Eu aproveito aqui para saber o senhor, na condição de secretário-seleza do sindicato, a reunião dia 2 está confirmada? Confirmado, dia 2 de julho, primeiro sábado do mês, nós vamos mandar já o convite, já amanhã, a partir da manhã, está aqui na FM Adorado, e vai ter a grande reunião.